Nesse tutorial, você vai aprender os melhores algoritmos e vingertricks para os 41 casos de F2L no cubo mágico. Se você está aprendendo o método avançado no cubo, esse vídeo é para ti. Vem comigo! Fala, com mistério de respeito! Tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Cubo. Meu nome é Adel Fonseca e aqui nesse canal eu faço tutoriais, revistas, unboxing e muito conteúdo para a galera cubista. E no tutorial de hoje, eu vou te mostrar como resolver cada um dos 41 casos de F2L no cubo mágico. Se você quer fazer tempos muito mais baixos do que faz hoje, presta bastante atenção nesse vídeo. Porque F2L é uma parte muito importante no cubo mágico, é a etapa que leva mais tempo. Então, saber os casos vai te ajudar demais na realização dessa etapa. Aqui você vai aprender todos os algoritmos que precisa para dominar os 41 casos básicos de F2L. Esse vídeo faz parte de uma playlist completa onde eu te ensino cada etapa do método CERFOP. Tem vídeo introdutório de F2L intuitivo, F2L, OLL e PLL. Tudo o que você precisa tem lá. Deixei o link dessa playlist aqui na descrição. Se você gosta dos meus tutoriais e quer que eu continue te ensinando muito cubo mágico, já vai deixando aquele like e também te inscrevendo no canal. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Antes de começar o aprendizado dos casos de F2L em si, eu recomendo fortemente que você fique pelo menos um mês praticando F2L intuitivo, que é o método mais introdutório do F2L, onde não tem todos os casos que a gente vai abordar aqui nesse tutorial. Isso vai ajudar bastante na sua fluidez do aprendizado dos casos completos de F2L. Tenha um tutorial intuitivo naquela playlist que eu te falei agora há pouco. Se você não faz ideia do que a F2L caiu de paraquedas aqui, F2L é a segunda etapa da resolução do cubo mágico pelo método avançado CFOPE, que pode ser conhecido como método Friedrich também. É a mesma coisa. F2L vem do inglês First Two Layers, que significa duas primeiras camadas. Ou seja, depois de ter completado seu F2L, vamos ter resolvido essas duas primeiras camadas do cubo mágico. Para fazer isso, vamos resolver pares de F2L. Essa etapa do F2L ocorre depois da formação da cruz, que é a primeira etapa. E veja que a cruz se estende um pouco aqui para a lateral do cubo, formando aqui, entre as partes da cruz que se estendem, forma uma pequena lacuna aqui. Várias lacunas que eu vou chamar de slots. Vários slots aqui. Então, para a gente completar as duas primeiras camadas, eu preciso encontrar os pares de peças aqui, que colocados aqui certinho, vão tampar esse slot e completar essa parte das duas primeiras camadas, certo? O conjunto de duas peças aqui, uma peça de canto e uma peça de meio, que vão ser encaixadas certinho aqui para completar essa parte, são um par de F2L, tá? Olha só, eu tenho quatro slots. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho que resolver quatro pares de F2L para completar essa etapa e ter as duas primeiras camadas feitas. É aí que entram os algoritmos. Vê como esse par aqui está organizado. Olha só, eu tenho esse slot, certo? Eu preciso preencher ele para completar essa pequena parte das duas primeiras camadas. Eu preciso de uma pecinha aqui, ó, de canto. Branca, vermelha e azul. Essa peça já está aqui, só que ela está errada. E eu preciso também de um meio, vermelho e azul, que está bem aqui. Essas duas peças, esse conjunto de canto e de meio, formam um par de F2L. Mas olha como esse par aqui, ele tem uma organização. Vê? Ele está aqui disposto dessa forma aqui. Isso aqui já é um caso de F2L. E, portanto, esse caso tem um algoritmo que, se realizado, ele completa esse parzinho. Ou seja, ele resolve ele completando essa pequena parte das duas primeiras camadas. É para isso que existe F2L. Existem 41 organizações dos pares de F2L, cada uma com um algoritmo que resolve aquele par, completando uma pequena parte das duas primeiras camadas. Por exemplo, olha aqui, eu tenho esse slot aqui, certo? Entre branco, vermelho e verde. E as peças desse par aqui, desse slot, são essas duas bem aqui. Isso aqui, essa organização que essas peças estão, aqui pertinho, é um par de F2L, é um caso de F2L, que tem esse algoritmo aqui, que eu acabei de fazer. Olha só, fazendo o algoritmo do caso, já consigo resolver. Resolvendo quatro pares de F2L aqui ao longo da resolução, eu consigo completar as duas primeiras camadas. Olha só, último par, e pronto. Tudo certo, formado as duas primeiras camadas do cubo máximo. Antes de te mostrar os algoritmos e finger tricks para os 41 casos de F2L, saiba que muitos desses casos podem ser resolvidos de vários ângulos diferentes e com algoritmos diferentes. Mas para esse tutorial, eu escolhi o que eu considerei o ângulo principal do caso e também o algoritmo principal. Para te auxiliar no seu estudo dos casos, elaborei também um PDF, como todos os algoritmos mostrados aqui. Lá também você encontra o algoritmo de setup, ou seja, um algoritmo que deixa nos casos que você quer praticar. Isso é bem legal. E para baixar esse PDF é bem simples, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Tudo que eu coloquei no PDF foi baseado em muitas pesquisas e o que os melhores cubistas do mundo estão usando na atualidade. Então, pode confiar. Se você quiser um material com mais algoritmos alternativos aos principais, um PDF, em todos os casos, tem um algoritmo só. Eu tenho um PDF mais completo dentro dos meus cursos, do curso Cubista de Elite e do curso Cubista Sub-30. Se você quiser acessar esse conteúdo mais premium ainda, o link está aqui na descrição. Agora sim, sei que você está esperando bastante por isso. Vamos aprender os casos de RF2Z. Procurador do curso Cubista Sub-30. Se você quiser acessar esse conteúdo mais rápido. Tchau. 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 E aí, curtiu o tutorial? Espero ter te ajudado bastante na sua jornada de aprendizado do F2L. Agora é hora de praticar muito todos os casos que você viu aqui e partir para outras etapas do método Cefop, a OLL e a PLL. Se você quiser me ajuda para aprender não somente o método Cefop do Cubo Mágico, mas também tudo o que é necessário para melhorar sua habilidade no Cubo e ficar mais rápido e com menos esforço, eu tenho vários cursos que podem te ajudar. Cursos para quem é totalmente iniciante, para quem já é intermediário e até para cubistas mais avançados que querem chegar no nível sub-10. Se você quiser ser meu aluno e ter acesso ao meu conteúdo mais premium, deixei o link dos cursos aqui na descrição. Não vai embora sem antes deixar seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal Cubo e até o próximo vídeo.